Negócios escaláveis são negócios que crescem de forma acelerada, que geram emprego e renda e que têm a capacidade de serem replicáveis. Um exemplo disso é a Rovio Entertainment, que criou o game do Angry Birds. Esse game, ele virou um grande sucesso em pouco tempo e a empresa, com um único custo de desenvolvimento, conseguiu vender em diferentes partes do mundo esse game. Ao mesmo tempo, gerou muita renda, gerou emprego e conseguiu, com a marca Angry Birds, criar outros produtos e serviços a serem oferecidos aos seus clientes.